fala galera temos nós aqui devorta no canal do santo folio com um quadro novo rapaziada é o desafio no busão do santo folio, roda a vinheta bicho viei ai zã homem do céu hoje estamos tendo a honra de receber aqui os monarcas hoje nós vamos fazer um desafio com os monarcas aquele desafio tradicional só que tem uma peculiaridade no desafio do santo folio eu vou dizer uma palavra vocês vão achar músicas que contém essa palavra só que só pode música gaúcha cada música que vocês acertarem com a palavra vale três pontos né são pontos individuais você 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 tá bom entenderam? podemos começar ou não? vamos começar facinho assim eu quero música com a palavra amor amor de verão tem que cantar o coração de um canto a parte pois toda a paz que eu possa ter tá aí agora vou lembrar é mais difícil é o coração se amando é o amor surgindo 3 pontos pro João Pedro Locatelli mais música com o amor vai lá tem mais? tem mais chorar por amor pensamos a mesa 3 pontos para o Ivan mais música amor 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 selvagem é nativista eu não sei o nome eu dancei na invernada cara eu dancei lá na alegreta na invernada amor selvagem eu não sei o nome cara mas tá bom vamos confiar 3 pontos pro alegreta mais música e agora vai mas é difícil agora começa a ficar e aí vai mano vamos pra próxima cada um tem 3 pontos cada um acertou uma música agora a palavra é vermelho vermelho? já um batido de saibro vermelho pronto pro Locatelli 6 pontos essa era mais certeira alguma coisa né mais? tá falando lembrei de Colorado mas não lembro de vermelho 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 mas não é nesse verso não é o vermelho como não? vai dar briga eu era um federalista o vermelho é maravilhoso o branqueiro é ativista 3 pontos era essa cara que tava brincando o Locatelli já tem 9 pontos ele tem 3 continuando no vermelho ou vai pra próxima? acho que vai pra próxima passa deixa eu ler pra pegar a cola eu tava pensando nessa aí mas não conseguia achar a linha agora a palavra é sombra a sombra a sombra do Tarumã a sombra do Tarumã a sombra do Tarumã sombra é ele que canta mesmo essa música é difícil cara é ele que canta por isso que é fácil é difícil homem vai eu sei mais uma que tem sombra que é os monarcas que gravaram aí sombra? vamos perder pra um paranaense vamos perder pra um paranaense vamos perder pra um paranaense mas crema esse Paraná velho é um absurdo é sombra né sombra dou-lhe uma sombra dou-lhe uma dou-lhe duas ah eu sou podro já era para mim dormi na sombra da figuei barbaridade meu Deus essa é uma barbada é uma barbada 12, 3 e 3 vai lá a palavra agora é terra terra, campo e céu é que é ele que canta essa música tudo junto é que é ele que canta essa música então 3 pontos pra cada um é que assim começa né não tem então tá 15, 6 e 6 céu, sol, sul, terra e cor onde tudo que se plantece o que mais parece é o amor olha aí olha na outra é verdade tinha duas aí mais 3 pontos pro Alegretti tá com 9 você tá com 15 terra 18 pontos não, 15 homens mas já não é possível tem muita música tem muita música tem muita música mas não vem a música dole uma terra dole duas parece que tem umas páginas não lembra mesmo dole a terra dole 3 chega de terra bem bastante tem muita música tem muita música mas não vem nessas horas não vem nem na hora que o cara canta nem na hora que o cara canta as vezes também não vem na hora que o cara canta então vamos tentar a palavra janela sai na janela não tem muita puta merda nada mas é bravo dole uma na janela dole um na janela dole um na janela dole um na janela porra ninguém vai pontuar na janela a mais a cara da mais a cara dole três mas tinha que ela vir cá que vim com essa amiguinha olha o que canta ainda as músicas falta só mais duas é que o cara fica pensando na palavra e agora? falta só mais duas ainda dá tempo de virar quantos pontos? 21 21 9 6 a palavra agora é bandeira a palavra agora é bandeira carrão Brasil no peito com minha bandeira no coração virar uma fã do alto não 24 pontos Bandeira Bandeira do Rio Grande Bandeira do Rio Grande é música do rodeio lá ele conta as músicas mas não lembro Bandeira como é que é? como é que é aquela? como é que é? como é que é? como é que é? atenção Bandeira, bandeira Bandeira e tem também bastante bandeira dole uma Bandeira dole duas bandeira do Rio Grande que merda música do rodeio qual é que é o rodeio? se o cara parar pra pensar o cara não consegue mas não é possível é chamada cara eu não me lembrei do nome onde estava a bandeira uma estrela gigante na bandeira do Brasil aí ó não é legal agora sim agora a última palavra essa aqui nós deixamos por último porque na hora de escolher as palavras nós falamos assim não conhecemos nenhuma música com as palavras e agora o desafio é vocês acharem pelo menos uma música com a palavra árvore 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 essa vale 5 pontos quem vai botar uma música? quem acertar essa é só dinheiro o jogo vai árvore difícil né parece uma palavra tão comum mas se for ver pois é eu já assisti os vídeos de Santo Fólico e já falou uma palavra para uma música com árvore fui o alemão acho que não sei ah vamos ter que compor uma música com árvore é? vamos fazer alguma coisa se não tiver se não tiver a partir de hoje vamos escrever uma música com árvore árvore você não conseguiu pensar nas outras mas não é árvore não conseguimos né esquivar não tem árvore não sei nós não descobrimos vou pesquisar então o nosso quiz primeiro desafio do busão no Santo Fólico ficou 24 com o João Pedro Locatelli vai dar número 9 para o Alegretti 6 para o Ivan só porque ele foi mais rápido do que a minha bandeira estava lá no mínimo 6 pontos ele não é nem mais inteligente é mais ligeiro é então queria agradecer o pessoal os monarcas por se disponibilizar um tempinho para participar com nós aí lembrando você está com chance de ir para a final nós vamos fazer o quiz para outras bandas e os maiores pontuadores vão refazer o quiz brigando entre eles coisa boa vamos fazer peleia das bandas as credo rapaz deixa aí nos comentários sugestões de palavras para a purizada achar nas músicas aí se inscreva no canal um abraço e até a próxima vence com dó aí vence com dó vence com dó e